E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como bloquear uma pessoa no Discord. Então, eu vou mostrar para vocês um passo a passo bem simples, para você conseguir bloquear ou desbloquear uma pessoa que você já bloqueou pelo aplicativo do Discord, tá? Então, eu vou mostrar as duas funções aqui nesse vídeo, de forma bem rápida, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu Discord. E aqui na página inicial, vão conter os seus amigos, né? Você vai precisar localizar a pessoa que você quer bloquear, né? Para ela ficar aparecendo assim, para a gente poder selecionar a pessoa. Então, eu vou selecionar esse único amigo que eu tenho aqui, ó, desse jeito aqui. E vou tocar ali na opção perfil, tá? Que é a primeira opção que aparece. Entrou aqui no perfil da pessoa, você vai tocar nos três pontinhos que tem na lateral dessa caixinha aqui. E vai ter a opção ali bloquear, denunciar ou desfazer amizade, tá? Aqui você também consegue adicionar um apelido de amigo ou copiar o nome de usuário dessa pessoa. Então, eu vou tocar ali no bloquear, ok? Agora, imediatamente, algumas funções já ficam indisponíveis, né? E a forma mais fácil que tem para você desbloquear uma pessoa no Discord, é você simplesmente selecionar o perfil novamente, toca ali nos três pontinhos e você vai tocar em desbloquear, tá? Desse jeito, imediatamente, as funções que estavam indisponíveis, elas já ativam novamente. Você também vai conseguir visualizar as pessoas que você bloqueou pelo menu do Discord, tá? Caso você tenha bloqueado muitas pessoas e queira desbloquear por lá, você toca ali no seu ícone de perfil. Em seguida, você toca aqui em conta, arrasta tudo para baixo e você vai ter aqui a categoria usuários bloqueados. Aí vai aparecer todo mundo em lista aqui, você seleciona e desbloqueia também, tá? Então, no mais, galera, é isso. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!